Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você já se imaginou no lugar de Deus? Então Deus está pegando em você? O que é isso? O único que está aqui não fazendo o seu trabalho ainda Você deve ser o Bruce. Eu sou o Deus. Ok, quantos dedos estou pegando? Sete. Você está fazendo muito desculpa sobre mim, Bruce. Você acha que você pode fazer melhor, então aqui é a sua chance. Como você reagiria se de repente as coisas dessem errado? Sua vida, sua carreira profissional, seus planos, se tudo desabassa? Ao passar por isso, Bruce, Jim Carrey, se encontra sem saída. Não admite os erros e começa a culpar Deus por seus atos. Ao nos depararmos com um problema, culpamos aquele que muitas vezes nos conforta nos momentos mais difíceis. Mas como seria passar um dia no lugar de Deus? Tomar pra si os problemas e as responsabilidades das pessoas e do mundo? Eu tenho a palavra! Eu tenho a palavra! Boa! É engraçada, eu woke up this morning e eu sguei, meu boobs felt bigger! Do they look bigger to you? Bigger... Eu tenho a palavra! A TOWER! A TOWER! A TOWER! Having fun? A TOWER! A TOWER! Comitimos os nossos erros e tentamos encontrar um motivo ou um responsável pelos nossos fracassos. Agora pense! O que é mais fácil? Fechar os olhos diante da verdade ou encarar os problemas? Chega ao fim! Mais um programa e você já sabe! Pra deixar seu recado pra gente, basta enviar um e-mail para evolucine arroba tvmundomaior.com.br Nós temos um encontro semana que vem. Até lá!